Olá a todos, tutorial WebDev, número 114, vídeo 3193. Hoje a lição será 10.4, Debug um projeto. Lição 10.4, Depurando um projeto. Debug, project. Essa lição vai te ensinar os seguintes conceitos. Visão global, usando depurador. Tempo estimado, de estudo, 15 minutos. Visão global. Vamos dar uma olhada a um depurador que é fornecido com o WebDev. Qual depurador? É uma ferramenta poderosa usada para acompanhar o andamento do código do aplicativo, passo a passo. Aprimorar o processo ou mesmo o aplicativo tornar-se uma brincadeira de criança. Vamos usar depurador no longo do processo, encontrado na página Page Performance Profile. Vamos abrir o projeto no WebDev 25.www.otimiza. Vamos clicar duas vezes nele. E vamos abrir nosso Page Performance Profile. Vamos entrar aqui no código do processo para analisar. Vamos entrar no código OF2. Agora aqui no lado do UPDATE Produtos em Server. Vamos clicar aqui nessa parte. Vamos clicar aqui. Ficou o botão vermelho. Usando o depurador. Para depurar a página Page Performance. Nós já abrimos o projeto. E abrimos também a página Profile. No editor WebDev, define um ponto de interrupção no código do controle e botão, onde nós entramos. Processo para análise. Clique ao lado da linha do código no evento Clique. Ou pressione Contro B. Um ponto vermelho aparecerá. Foi o que nós fizemos aqui. O depurador será inicializado automaticamente quando a linha precedida pelo ponto for executar. Vamos clicar no processo para analisar. O depurador é iniciado. O editor de código é exibido no modo depurador. A linha atual é precedida por uma seta. Vamos clicar aqui. Vamos executar. Vamos clicar aqui no processo para analisar. Então, aqui já apareceu a seta. Parou aqui. Aqui nós podemos ir para a próxima etapa. Ou, se a gente clicar aqui, como aqui é uma procedure, aí ele vai entrar dentro. Desde que eu coloque aqui. Então, vamos clicar aqui. Pode ver que ele já está dentro da nossa rotina request. O painel depurador aparece na seção inferior da tela. Esse painel exibe duas áreas distintas. Aqui está o painel. A pilha de chamadas. Essa área é usada para descobrir a hierarquia dos processos exibidos no depurador. Em nossos exemplos, estamos depurando e vendo o clique de botão longo processo. A lista de expressões a serem avaliadas. O padrão, as principais variáveis usadas no código são exibidas nessa seção. Você pode adicionar variáveis para acompanhar sua evolução. Esse recurso será apresentado mais tarde. Vamos realizar algumas operações no depurador. Em primeiro lugar, vamos executar as diferentes instruções passo a passo e ver o conteúdo das variáveis. Pressione F7 ou passo a passo. Seria aqui. A linha atual é executada automaticamente, indo para os subprocedimentos. Se necessário. Aqui. Observação. Para evitar os subprocedimentos. Pressione até que F8 ou clique passo a passo. Ou aqui. O valor das variáveis são modificadas se necessário no painel depurador. Exibido na parte inferior. Continua pressionando F7 até chegar em estoque produto igual. Interact. Passe o mouse em produto estoque com o cursor. Uma dica de ferramenta exibida com valor de expressão. O valor de produto é exibido em uma dica. Esse valor corresponde a 20 porque a linha do código não foi executada. Pressione F8 para executar a linha. Passe o mouse sobre o produto novamente. O valor do produto exibido na dica corresponde ao resultado do procedimento. Então aqui vamos apertar. Aqui. Vamos agora apertar F8. Ou vamos clicando aqui. Passo a passo. Se nós colocar aqui. Ele está 20 aqui. Agora ficou 31 porque ele já passou pela linha. Agora vamos adicionar uma expressão para monitorar a evolução do seu valor no painel depurador. Essa expressão pode ser qualquer tipo. Variável, função, operação. O resultado da expressão é calculado e exibido. Essa expressão é usada para realizar uma depuração customizada. Por exemplo, você pode descobrir o conteúdo de uma variável enquanto ela está sendo usada no aplicativo. Selecione o produto estoque, que é esse aqui. No código exibir o menu pop-up e clique no botão direito. Selecione Adicionar a expressão ao depurador. A expressão é adicionada automaticamente na parte inferior da tela. Então estamos aqui. Botão direito. Adicione a expressão no debug. E aqui está a expressão. O depurador também pode ser usado para executar um conjunto de linha anticópica. Posicione o cursor na linha H-Execute. Pressione a tecla F6. A seta indicando a linha atualmente executada se move até atingir a linha do código onde o cursor está posicionado. A linha de código encontrada dos cursores serão executadas automaticamente. Então vamos executar novamente aqui um teste. Vamos analisar. Então ele está aqui parado aqui. Eu vou clicar nesse ponto aqui e vou apertar F6. Então já vem direto para cá. Agora vamos adicionar um ponto de interrupção e executar o código. Clique na área. Na frente de Modify. Que seria aqui. Um ponto de interrupção. O marcador vermelho aparece. Pressione F5. O código é executado. Vamos fazer esse teste. Vamos executar. Clicar aqui. Vamos supor que eu queira vir até aqui. Clico aqui e vou dar um F5. E já vai vir direto para cá. Para finalizar esse teste, usarei uma expressão Outstop. Uma expressão Outstop é usada para iniciar o depurador assim que uma condição for verificada ou quando o valor de uma variável for modificada. Em nosso exemplo, o depurador será iniciado assim que o valor do estoque for igual a 50. Ou outro número que eu colocar. No panel de Book, seleciona a expressão Produto Estoque. Que foi esse aqui que a gente já escolheu. Clica no ciclo verde e pressione F5 para continuar o teste. Uma mensagem é exibida. Então para colocar a expressão, só vamos vir aqui, nesse verde aqui, igual a 50. E podemos colocar essa expressão. No panel de Book, seleciona a expressão Produto Estoque, como que nós fizemos. Clique na expressão Coluna e a expressão Torce Editado. Na expressão, adicione igual a 50. Foi o que nós fizemos exatamente. Depois, só para selecionar F5, o programa continua a execução. O depurador é iniciado novamente quando o valor da variável Produto é igual a 50. É isso. Os principais recursos do depurador foram apresentados aqui. Para derrubir o teste, clique em Finalizar o teste. Próxima lição, lição 11.1, Introdução. Caso você não for inscrito, inscreva-se no canal Marildo Matos. Não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações. Também seja patrocinador do canal e seja membro. E tenha acesso a benefícios para assinantes. Valores a partir de R$ 6,99 mês. E agora, com quem eu adquiro produtos da PCsoft, o Endeavor e o Endeavor Mobile, entre em contato com o Adriano Bolha, da WX Soluções, revendedor no Brasil. E agora, com o Adriano Bolha, da WX Soluções, revendedor no Brasil. E agora, com o Adriano Bolha, da WX Soluções, revendedor no Brasil. E agora, com o Adriano Bolha, da WX Soluções, revendedor no Brasil.